Há momentos em que a solidão aperta E a tristeza quer se instalar Então clamamos o socorro do adosivo Ele nos manda anjos pra nos animar Não tem asas e não podem voar Mas em seu coração trazem o dom de amar Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Você pode não parecer com meu jeito de ser Mas você é muito especial É tão bom ter alguém pra te ouvir É tão bom ter alguém que se interesse Saiba te entender É tão bom me sentir à vontade pra dizer a verdade Ser aceito como eu sou Não tem asas e não podem voar Mas em seu coração trazem o dom de amar Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Você pode não parecer com meu jeito de ser Mas você é muito especial Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho Eu sei, pode não parecer com meu jeito de ser Mas você é muito especial Mas você é muito especial Mas você é muito especial E assim, pode não parecer com meu jeito de ser